Por favor, encontre aonde está a letra, aonde está a, aonde está a palavra Excelente! Muito bom! A, P, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, V, W, X, Y, V Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Árvore, baleia, carro, dedo, escova, soca, gato, homem, igreja, janela, kiwi, lua, mão, ninho, orelha, pipa, queijo, rã Sal, tinta, uva, mazo, windsurf, xícara, ioiô, zebra Mas é igual a quanto? Mas é igual uma moça, digamos. Mas é igual a pouco, não é igual a quanto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.